De volta na área Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o King e você está no canal Diário do TCG Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa saga de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories E tamo aqui já, se você viu o vídeo que eu soltei antes, você sabe que agora a gente tem que farmar no Metal Mage Enquanto a gente bateu um papo aqui, beleza? Esse está sendo feito em live e a galera vai mandando umas perguntolas aí Se possível galera, vamos falar sobre Yu-Gi-Oh! um pouquinho sobre esse game aqui Eu vou dar aquela acelerada para a gente farmar com gosto Mas é isso, vai ter que ser mais um capítulo da nossa saga about farm Porque vocês sabem que daqui a pouco os vilões do game vão passar o sarrafo na gente Uh, deu certo O que a gente tem que fazer aqui então família? Para quem não viu o outro vídeo Agora que a gente já tem o nosso querido dragão negro de olhos vermelhos Para a gente ter força o suficiente para zerar essa campanha aqui A gente tem que conseguir pegar Meteor Dragons Meteor Dragons E o Meteor Dragons ele é dropado aqui pelo nosso oponente Chamado Metal Mage, beleza? E aí o Metal Mage, ele tem algumas cartas bem fortes para ele colocar na mesa E o principal, ele fica colocando o campo aí da campina E quando ele coloca esse campo, as cartas de monstro besta Não, é besta guerreiro E de... Minha namorada deu risada aqui do besta guerreiro O famoso guerreiro... O famoso... Como é que era que a galera sabe? Guerreiro besta, né? É um guerreiro meio otário E aí a gente tem que derrotar ele aqui, família Que eu dei um pouquinho de azar, tá? Não veio nada que seja de... É, aí eu vou de vala aqui, família Aqui Nossa, bota a fé que eu errei a Guardian aqui Nossa Ah, e como vocês viram, eu comprei um... Um bichão aqui, né? A gente já comprou um Thunder Dragon Eu vou chamar... Ai meu Deus, eu fico batendo no cara errado, mano É, essa aqui eu joguei o farming no ralo Ó, esse foi um clique em voluntário Mete um dificuldade extrema nisso aí Só vai Cara, pior que tem umas dificuldades extremas nisso aqui, viu Mas aí só abaixando o mod Pô, ferrou aqui, mano Eu joguei muito errado, me distraí aqui Agora eu tenho que descartar as caitas até achar um... Um campo Porra As cartas de campo são as últimas aqui do deck Aí eu os... Onde eu tenho que descartar as caitas até achar um... Pô, ele não tem o... Ah, cara, eu vou perder de deck out Uma bela parede, né? É, mano Quando ele consegue o... É, eu tirei uma nota horrível aqui Ó, vamos lá, cara Vamos ver se a gente consegue uma sequência perfeita aqui, ó Primeiro Aqui perfeito Vamos abrir de Thunder Dragon Passa Já tem a Umi Fusão Thunder Dragon Ai, não era o... Ai, não era o... O Shield Tiramos o campo dele É, não vai dar porque ele vai fazer o... Puta Puta Milda Não, fomos mal Dragão, raio dragão Temos o Thunder Dragon Ele deu a negócio Eu dou aqui e bato Passou Thunder Dragon, troca o negócio Matou Dano Pode ser qualquer carta Acabou, essa foi boa Foi A, mas foi uma carta bosta Que a gente ganhou, tá bom Jogou o campo A gente joga Bate Era o Shield, toma A Celtic Guardian Boa, carta legal Tem a fusão aqui na mão Ele meteu o campo, né? Acabou Caminar e ataque Vamos lá Tem a fusão Tomei o campo Moon Giant Soldier of Stone Nossa, eu não lembro que carta é Ah, o gigante de prenda Do Yugi Maneiro Caminar e ataque Hum Forte essa carta de raio Aqui Bad Não veio nada Porra Ah, mas ele tomou Usou dois campos Tomou vários ataques Ok Ah Ah Quando ele consegue achar o campo E o Field E aí eu não tiver o Field Para responder imediatamente A gente não consegue remover o escudo Aí ele ganha, né? E aí assim Ele não ganha a partida Mas ele atrasa a gente E aí a gente não faz nota alta Mas já jogou aquele negócio? Coroa Ih Aqui eu joguei mal, né? Fiz uma fusão a menos ali Tá, deu o A ainda É 2.100 de dano Shadow Specter Shadow Specter Uuuuh Aqui já valeu o vídeo, hein, família? Olha o que que a gente tirou aqui, mano Ô bonito Ô clássico Mago negro, mano Nossa Essa carta é muito linda, mano Vamos desacelerar aqui Vamos mudar Vamos colocar esse chuchu no deck Deixa eu ver aqui O que que a gente tira Abrir mão das Marvelous aqui, né? Cadê a Lala Leon aqui também Pra gente tirar? A lenda, o brabo, o homem, né, mano? Uma máquina A gente tem um dragão novo pra pôr Eu vou pôr esse mano aqui que a gente ganhou mais cedo O braquio raido A gente ganhou no outro vídeo Vamos pegar Você tá maluco, mano Isso é muito linda, essa carta, cara Eu teria um pôster do magro negro Do magro negro no meu quarto Magro negro é um clássico Vamos fazer outro clássico aqui Dragon Dragon La maldice Nossa, ele já jogou um negócio Moon Não vou conseguir o S aqui, né? B É Eu tenho que lembrar de pôr os meus dragões em Moon sempre Aê Deep Sea Shark Bonito Só não escolhi Uma besta enjaulada Só não escolha a arte do mago negro azul Ah, eu não gosto não Eu gosto desse que é roxinho Já usou açougue Eu vou fazer os dois dragões e bater Tá puto Shadow Specter Ah, Toric Cara, não dá pra tirar S Quando a gente tem que tirar o campo dele, né, mano Isso é bad Eu vou fazer os dois dragões Ah, tiramos S, mas a carta veio ruim Eu entro na live esperando Ver você jogando lore E me deparo com Yu-Gi-Oh Tamo junto A gente jogou o lore aqui já Tubarão Vanilla Comentário bonito Amassamos aqui Miscar o Elf Outra clássica, né? Essa que a gente já tinha Ah, aqui veio o Bad Hum, aqui veio o Bad É B Boa forte Boa forte Kurogashi Quando a gente tá tirando o S A gente tá tirando umas cartas bem bostas Perceberam? Capture... Mano, esse cara dá só os clássicos, né? Catapult Turtle Tartaruga catapulta Você tá maluco Tomamos Toma de volta Mano, tirar outro mago negro aqui já é sucesso Vamos que vamos Toma um açougue Nossa, caralho Vermilho é um Sparrow Esse cara é de raio? Não lembro Fogo Logo em... Tá aqui, hein? O mago negro Se for o danado Do Millennium Shield ali já é Giant Soldier of Stone Clássico, mas não é o que a gente quer Lembrando que a gente quer achar o que aqui, família? Meteor B-Dragons Na verdade é o Meteor Dragon, né? O B fica pela fusão Pior que se a gente faz o Predict ali Se é ou não o Millennium Shield A gente não precisa jogar o Feitiço Aí, babu Mago Negro Primeira vez que a gente joga ele aqui Qual pergunta? Eu não vi Peraí King, quais personagens na lore que você lembra de cabeça Que são imunes à morte? Personagens que podem voltar à vida De alguma forma Ou que não morrem mesmo Vou fazer uma loucura Cara A cena tem alguma resistência à morte aí Trash E bom, beleza Vamos tirar a galera da Ilha das Sombras da frente Ahn Ah, para Que esse cara arruma outro Millennium Shield Mano, vai tomar no burabros Mas o Malphite teoricamente também, né? Porque se ele for se fragmentando Ele não morre É, personagem dele da Sombras não conta Ih, cliquei errado Ahn Pô, já jogou o Shield de novo, cara O Bird Caraca Tá aí um bom tema para vídeo shorts? Concorda, hein? Eu não fiz o de daqui a pouco Tá aí um bom tema para vídeo shorts? Eu pego esse tema aí Pode ser esse tema mesmo Ai, tomei, Liz Metal dragon Quente Ganhar dragões que Precisam de uma fusão só aqui É importante também Uh, Silver Fang Aí, ó Bem mal pago o nosso predict White Dolphin White Dolphin Depois é Eu vou postar um vídeo de farming Para vocês verem até como é que farma contra determinado inimigo Mas depois eu vou farmar offline aí Só para vocês não falarem assim Ah, mas não foi no farming Foi no No cheat code Não foi não Nossa, que carta que é essa aí não Ruim Vai, Delora ainda? Joguei no começo da live, Zé Curvo Mas amanhã tem mais lorezinho Tomelhas Luiz Milênio Um shield, paizão Ah, tomei 3 ele não tem, né, mano? Ah, mas veio uma carta Que a gente também tirou uma nota baixa, né? Carum Vim, aí Silver Fangs Divindades contam até o Pantheon Burlou teoricamente O Pantheon é um dos personagens que mais Não morreu do jogo até o momento O Pantheon é um dos personagens que mais É, eu acho que eu vou deixar aqui da 5 e 15 Mas acho que a gente não vai pegar mais nada Nessa live aqui não Já teve o drop abençoado aqui do Mago Negro ao vivo O Pantheon é um dos personagens que mais não vai pegar mais nada Sangam. Ok. Tirar uma caixinha de cabu. Drop que vai ficar na thumb do vídeo, sim. Aí. Ah. Ah. Bom, é. Aqui foi pegado. Deixa eu ver. Aqui é o meu brachio raio dos humildes. Mas esse drop elétrico aqui também valeu bastante. É isso, família. Espero que você tenha curtido aqui. Eu mostrei pra você. A gente fez aí 40 duelos bem rapidinhos contra o Metal Mage. Eu sempre recomendo que você faça esse farm jogando no... No emulador com o F4 ativado aí. Né? Pra você acelerar o processo. E aí, aqui ó. Os drops que a gente ganhou aqui nesses 40. Pô, muita coisa que a essa altura do jogo não é mais tão eficiente, tá? Mas a gente ganhou aqui, ó. Meteor Dragon. Já dá pra gente fazer uma troca aqui, ó. Acho que essa altura vai compensar tirar qualquer carta que não seja de dragão e raio, né? Tirando as que são gigantes de fortes. Tirar os meus dragãozinho menor. Aqui, ó. Meteor Dragon. E vamos colocar aqui o Metal Dragon. É isso, família. Chega no like que ajuda bastante. E aqui, ó. Ah, a gente ganhou até uma assílio de trap hole esses dias atrás aí. Mas tá bala, né? A gente acabou de ganhar aqui algumas coisinhas bem fortes. A gente já tinha ganhado o... O Mago Negro, né? Então... E o cara de elétricos ali, de raios. E aí, espero que você tenha curtido mais uma vez esse vídeo. E na próxima vez que você ver, o nosso deck vai estar mais forte. Porque eu vou fazer um farmzinho offline também, pra vocês não terem quem ver todo o farm. Mas vamos tentar aí chegar até umas 100 partidas, 150 partidas contra o Metal Maid. E ver o que ele dropa aí. E mais do que isso, eu não sei não se dá tempo. Aí a gente tenta enfrentar os próximos inimigos com o que tiver dentro do deck. Belezinha? É isso. Mais uma vez, obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho